Aí galerinha, aqui é a Aninha, só sendo mais um vídeo Tô aqui, tô aqui, tá aqui Tô aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tô já tá saindo, já, mano? Ai, mas é preciso Fique quietinho aí, ó Então guarda aí, fica sentado de jeito Fique quietinho Nossa, tem um guarda aqui Pra quê? Não precisa não Dá multa? Dá multa? Dá multa? Dá Ai, que credo Você vai buscar minha tia? Então já volto com vocês Então já volto com vocês, tá?